E aí O bairro O bairro Vai, 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 vai Ficou, vai, vai Ficou, vai, vai Ficou, desceu Ficou, pediu a pão, usa, vai cantar Amém. Quando eu venho para a casa, ela não me esqueça Eu sou um anjo em vez, quando eu me vejo E o meu plane irá por uma camada Uma camada Foi um zíper em mim, velho, dá um grito agora pra eu cantar. Vai ali na frente. Fé de ver, Fé de ver. Fé, Fé de ver. Fé de ver, Fé de ver. É tudo que é nóis mesmo lá de novo, isso não é nóis, rapaz! Vai sim, vai sim! Abre a camisa! Vem, vai acabando a música, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Abre a camisa, todas as mulheres, todas as nohambúbicas, pô! Pedrão, Pedrão, Pedrão! Pedrão, Pedrão! Pedrão, Pedrão! Chegou pra tudo que está! Como que estou? Reservation! 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 Como que está acontecendo? Como que está acontecendo? Tchau!